E olha só, hoje a gente entra num dos pontos mais importantes aqui do nosso curso de gramática essencial onde eu sei que a maioria dos alunos tem dúvida, ele evolui, progride, mas ainda continua naquele impasse parece que não aprende, não sai desse ponto, que é aprender a utilizar o simple pass quando utilizar, como utilizar, qual é a regrinha que aplica, verbo regular, verbo irregular, afirmação, interrogação, negação, enfim então essa é a primeira aula de uma série de três aulas, em que eu vou explicar de uma forma bastante detalhada com bastante explicação, pra que você consiga realmente aprender e entender mas lembre-se que é importante que você pratique, então aqui durante a nossa aula, não só essa aula, mas as demais você vai ter atividades pra você fazer, nesse ponto é muito importante que você dê pausa, que você responda depois volte a dar play pra conferir a sua resposta, mesmo que você já estudou o simple pass é interessante você assistir essa aula de novo, porque ou vai funcionar como uma revisão ou ela vai te mostrar, talvez eu explique alguma coisa de uma forma diferente do seu professor ou eu trago algum exemplo que talvez você ainda não tenha observado, que você não tenha notado enfim, então eu acho que ver um conteúdo, nunca é demais você rever um conteúdo, sabe? então encade dessa forma, como algo que talvez você já tenha visto mas que pode trazer elementos novos pro seu aprendizado e realmente garantir que você aprenda e domine esse conteúdo até porque simple pass é provavelmente um dos termos verbais mais usados em inglês, um dos mais importantes beleza? lembrando que no final da aula também tem arquivo em pdf, mp3, pra você poder baixar e praticar ainda mais então, bora começar nossa aula bem, vamos lá então aqui primeiro vamos falar sobre o simple pass regular verbs affirmative então a gente vai falar sobre o simple pass o passado simples dos verbos regulares na afirmação depois eu vou trabalhar os demais verbos vamos fazer igual o jack por partes então essa é a primeira parte e aí eu trouxe essa imagem dos dois personagens falando we stayed in a hotel near the beach e aí o rapazinho fala I went with my family it rains every day então aqui o que você pode perceber é isso daqui we stayed deixa eu subir um pouquinho mais e depois ele fala it rains note que o stayed ela está se referindo ao verbo to stay que é ficar nós ficamos em um hotel próximo à praia e aqui eu coloquei I rains não, mas é it rains it rains está se referindo ao verbo to rain que é chover ok? então esses dois verbos estão no passado e eu vou explicar pra você como que é isso o que aconteceu aqui bem o interessante é o seguinte que quando o verbo é regular não tem segredo a única coisa que vai acontecer você sabe o que? é você acrescentar o ed ao final dos verbos ok? então alguns exemplos de verbos regulares olha eu tenho um verbo por exemplo to play ele é regular quando ele vai para o passado basta acrescentar o ed está vendo? o verbo é to play foi para o passado acrescentou o ed eu tenho aqui o exemplo do watch o verbo é to watch que é assistir quando ele vai para o passado fica watched ele ganha esse ed no final por exemplo o verbo to work que é trabalhar quando ele vai para o passado ele ganha o ed lógico que não tem esse sinalzinho demais eu estou colocando isso aqui só para evidenciar isso daí que ele está ganhando o ed o verbo fica na sua forma básica e acrescenta ed sabe o que é o mais legal de tudo? por isso que eu sou apaixonado pelo inglês por idiomas de um modo geral mas especificamente pelo inglês é porque esse verbo ele é o mesmo para todas as pessoas então I watched you watched he watched we watched they watched ou seja ao invés de lá no português que a gente fala eu assisti você assistiu ele assistiu nós assistimos vocês assistiram eles assistiram está vendo essas terminações eu, iam tudo isso não existe no inglês depois que você colocou o verbo no passado que no caso é o watched ele se torna watched para todo mundo isso lembrando que isso é afirmação depois a gente vai estudar algumas variações aí mas lembre-se disso ó verbo regular no passado opa faltou um s no passado e na afirmação é só acrescentar o ed para todas as pessoas não tem segredo aqui ok? então ó think complete the rule in english we add em inglês nós adicionamos o ed to the basic form of regular verbs na forma básica dos verbos regulares to make the simple past ok? então o que eu estou querendo dizer aqui que é só você acrescentar o ed aos verbos regulares como foi o exemplo que eu dei aqui ó eu dei o exemplo aqui peraí que eu acho que eu voltei tudo né? eu dei o exemplo do eu dei o exemplo do verbo to play to watch to work todos eles são regulares nesse caso basta acrescentar o ed na sua forma básica ok? eu voltei tudo aqui mas bora seguir beleza watch out simple past regular verbs have the same ending for all people foi o que eu acabei de falar então o passado os verbos do passado regular quando estão na afirmação ele tem a mesma terminação ele é o mesmo para todas as pessoas você não precisa ficar conjugando igual a gente conjuga no no português basta você colocar o ed e aí já foi conjugado para todas as pessoas ok? lembrando que esses são os verbos regulares dentro dos verbos regulares a gente tem algumas variações a regra geral então é essa de você acrescentar o ed que eu acabei de explicar mas existem algumas variações dessa regra que é o seguinte por exemplo olha essa frase que eu trouxe aí I loved the beaches in Florida eu amei eu adorei as praias na Flórida yes they were great sim elas eram ótimas aqui eu trouxe então essas variações olha observe essa primeira variação aqui verbs ending in é então verbos terminados em é por exemplo love depois eu tenho use o que aconteceu com esses verbos? olha aqui ele no passado então o verbo é love e aí eu basta acrescentar o de assim como o verbo use basta eu acrescentar o de vou trazer mais um exemplo o verbo like basta eu acrescentar o de ou seja verbos regulares que são terminados em é eu só preciso acrescentar o de porque ficaria muito esquisito olha se eu colocasse se eu aplicasse a regrinha love it love it ficaria alguma coisa aqui use it tá vendo? eu duplicaria teria dois E no inglês e a língua inglesa se você observar ele não é muito de repetir duas vogais duas vogais as mesmas vogais a, 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 e, e, i como acontece às vezes em outros idiomas quando você vê isso no inglês você pode ter quase 100% de certeza que não é que é uma palavra que veio de outro idioma tá? normalmente o inglês mesmo a língua anglo-saxônica ela não tem isso tá? então por isso é um motivo meio lógico, né? pra ele evitar colocar esse E e aí só acrescenta o D beleza? agora vamos aqui, ó o segundo a segunda spelling variation verbs ending with a consonant então verbos terminados com uma consoante mais o Y você tira esse Y e acrescenta IAD olha aqui os exemplos que eu trouxe, ó eu trouxe o exemplo do verbo study o verbo study e eu trouxe o verbo cry o verbo study que é estudar e o verbo cry que é chorar o que eu tô falando aqui? eu tô falando que os verbos que são terminados em Y e antes desse Y vem uma consoante ou seja, aqui no verbo study eu tenho o Y e antes dele tá vindo o D que é uma consoante o verbo cry ele é terminado em Y e antes dele vem o R uma consoante por isso eu tiro esse Y ele sai o Y e aí eu acrescento IED então eu tiro o Y cry sai o Y e acrescento IED então fica cry studied ok? basicamente é isso que acontece e se você observar por exemplo a gente tem o verbo play ele é terminado no Y só que antes dele vem o que? uma vogal então eu não aplico a regra não aplico a regra tô falando igual chinês já regra não aplica a regra que é tirar o Y então ele fica o Y ali ainda e eu aplico a regra normal que acrescentar IED alright? então bora continuar aqui some verbs terceiro spelling variation some verbs ending with vowel press consonant então alguns verbos são terminados com vogais mas consoante nesse caso eu dobro a consoante e acrescento IED o que que acontece? alguns verbos eles são terminados em consoante vogal consoante por exemplo stop stop ele termina em consoante antes dele vem uma vogal e antes dele vem uma consoante ok? assim como admit admit ele é terminado em consoante o T tem uma vogal antes dessa consoante o I e depois eu tenho uma outra consoante antes dessa vogal o M assim como prefer prefer mais uma vez então isso aqui é o que a gente fala CVC que são as terminações consoantes vogais consoantes então os verbos que tem essa terminação CVC lembra da agência de turismo CVC então verbos terminados em CVC consoante vogal consoante eu aplico uma regrinha um pouquinho diferente essa regra diz o seguinte que eu vou dobrar a minha última consoante no caso do stop qual é a minha última consoante? é o P e aí só então eu acrescento o ED ok? então mais um exemplo admit admit qual é a última consoante? é o T eu dobro ela acrescento ela e acrescento o ED admit it ó vou tirar os maisinhos aqui pra ficar mais claro pra você stop it admit it prefer mesma coisa terminou em consoante vogal consoante dobro minha última consoante que é o R e aí acrescento é D preferred ok? então é bem simples é só você ter atenção é só ter atenção consoante vogal consoante você dobra esse consoante acrescenta o ED right? ó complete the rule we use the simple past to talk about situations that started nós usamos o passado o passado simples para falar de situações que começaram no passado and finished in the past e terminaram no passado ok? aqui é pra eu poder começar a introduzir o present perfect daqui a pouco quando a gente entrar no nível pré-intermediário intermediário eu vou falar sobre o present perfect então aqui só pra você lembrar quando a gente tá usando o simple past o que aconteceu terminou já tá lá no passado já aconteceu no passado não está mais acontecendo agora então aconteceu ficou lá ok? não tem mais nenhuma relação agora com o presente então esse think é só pra poder te dar essa dicasinha porque lá na frente a gente vai precisar disso quando estivermos falando sobre present perfect ó olha aqui watch out when the vowel before the consonant at the end of the verb isn't stressed we don't double the consonants o importante é isso ó quando a vogal antes da consoante no final do verbo não é não é tônico não é a sílaba forte nós não dobramos a consoante por exemplo open open o verbo to open abrir é a sílaba forte tá no o o open ok? não tá no 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 ok? então essa regra quando a sílaba quando essa consoante que faz parte desse cvc não é a tônica não tem essa entonação ela não você não aplica essa regra beleza? algo importante como é o caso do open né? ele fica opened sem o nzinho no dobrado então bora praticar um pouquinho porque esse conteúdo é muito importante você precisa praticar esse é aquele momento que você dá pausa copia as frases busca responder do jeito que você acha que é e aí então a gente volta a praticar beleza? então aqui é basicamente o que? eu tenho as sentenças e eu tenho que pegar esses verbos e colocar no passado aplicando a regrinha que a gente sabe né? e aí eu vou reforçar pra você tá vendo que eu tenho as pessoas aqui ó we I the boys David I my dad I we não importa a pessoa gente o verbo vai ser sempre o mesmo independente da pessoa você só precisa saber o spelling variation se é terminado em y se é terminado em cvc se é terminado em e só isso que você precisa saber tá? ah porque se você descobrir qual é a regra que você aplica vai ser o mesmo pra todas as pessoas e você sabe o que é melhor? o som é o mesmo no passado né? independente se é com i e é d enfim vai ficar sempre com o mesmo som de d no final o t né? que aí é uma coisa mais pro avançado que eu vou explicar um pouquinho que são quando tem um sonzinho de t o d às vezes ganha um som de t mas enfim eu vou explicar isso mais lá pra frente beleza então vamos ver aqui ó aqui no exemplo já tá respondido né? we walked to school yesterday como eu tô falando o walk walk é um verbo regular basta acreditar o ed aqui ó number one i alguma coisa watch eu sei que o watch é um verbo regular não faz parte lá do grupo de spelling variations então basta acreditar o ed watch it ok? number two the boys the boys são eles ou elas mas lembre-se que no passado não importa a pessoa porque o verbo é um só pra todos eu preciso ficar atento ao verbo que é o verbo play o verbo play ele é um verbo regular como a gente já sabe mas ele faz parte de uma daquelas variações? não ele não faz então é só você acreditar o ed number three david alguma coisa o verbo é visit visit o visit é um verbo regular ele faz parte de alguma daquelas variações? vamos ver? não ele não faz parte de nenhuma daquelas variações que a gente viu então é só acreditar ed number four i alguma coisa study né? então o verbo é study o study é um verbo regular e você se lembra se ele faz parte de uma daquelas variações? ele faz, hein? como é que fica então? i studied ele perde o y e aí eu acrescento o i é d por quê? porque ele é terminado em y e antes desse y vem uma consoante que é o d number five my dad alguma coisa live live lembre-se que faz parte daquelas variações, hein? ele é um verbo terminado em e por ser um verbo terminado em e você só acrescenta o d six i e aí eu tenho o verbo hate e o verbo hate é igual ao verbo live, né? ele faz parte daquelas variações que são terminadas que é um verbo terminado em e basta acrescentar o d number seven o i alguma coisa o verbo é prefer prefer lembra se prefer faz parte daquele grupo de variação? faz sim, né? ele é cvc ele é terminado em consoante o f vogal é e o outro consoante que é o r então nesse caso eu dobro a minha consoante o r e acrescento é d então fica preferred que é bem simples, tá gente? isso aqui não tem muito segredo não agora aqui entra no ponto polêmico é onde você vai precisar de mais atenção você vai precisar aprender mais verbos porque não é tão tão simples, né? quanto só colocar um edzinho um i, ed lá não aqui a gente está falando de verbos irregulares os verbos irregulares são os verbos em que você não pode aplicar a regrinha do ed esses verbos ele vai ter uma forma própria no passado, tá? e aí gente eu tenho uma lista enorme de verbos irregulares a minha dica é você precisa aprender aquele que você vai de fato utilizar aqueles que são importantes pra você eu vou colocar aqui pra download também além do pdf vou colocar uma lista desses verbos irregulares pra você poder baixar e eu quero que você selecione apenas aqueles que você vai usar aqueles que são importantes pra você porque se você tentar decorar tudo eu vou te falar que não vai funcionar muito bem não, tá? então você precisa memorizar aqueles que estão relacionados à sua rotina ao que você faz enfim pra você realmente conseguir aprender porque se você quiser memorizar tudo vai te dar uma dozinha de cabeça, tá? pelo menos nesse início então olha aqui a frase que eu trouxe o diabo it's raining again tá chovendo de novo I want to live in Florida eu quero morar na Flórida e aí a mocinha de rocha responde I went there on vacation last year então ela fala I went I went ok? aqui esse went ele é o passado o verbo to go o verbo to go é o verbo ir e aí ela tá falando eu fui eu fui para lá nas minhas férias no ano passado ok? então eu sei que o verbo to go ele é um verbo irregular e aí quando ele vai para o passado ele se torna went o bom aqui que ele segue a mesma regra dos verbos regulares ou seja ele é um só pra todas as pessoas então a I went you went he went we went enfim depois que você se lembrar de qual é o verbo como fica esse verbo no passado você não precisa se preocupar em conjugar ele porque ele é um só pra todos você só tem essa preocupação uma única vez tá bom? então eu trouxe aqui alguns verbos de como eles ficam nesse passado simples tá? não são todos mas é só pra poder a gente trabalhar um pouquinho com eles então o verbo to do é o nosso verbo fazer e aí como que ele fica no passado? ele se torna o did ok? o verbo it que é o nosso verbo comer no passado ele fica ate o verbo go que eu já expliquei é o went o verbo make que é o nosso fazer que é um pouquinho diferente do do esse make que tá relacionado a preparo ele se transforma em made o read ele fica read ele escreve da mesma forma só que a forma de pronunciar é diferente a forma básica dele é read a sua forma no passado simples é read depois eu tenho o verbo say que é dizer no passado ele fica sad ou dependendo do sotaque say it enfim você escolhe qual sotaque você gosta mais depois eu tenho o verbo sing que é cantar e no passado ele se torna sang depois eu tenho o verbo take que é tomar aí depende muito do contexto às vezes ele pode ter vários significados e no passado ele se torna took bem como você pode ver aqui não tem uma regra não tem uma lógica não tem algo que eu posso falar vai ser assim não por isso que ele é irregular ele tem o seu próprio jeito ele tem a sua própria forma e aí você precisa observar quando você estiver lendo quando você estiver assistindo um filme ouvindo uma música ficar atento a essas variações para então o seu cérebro ir memorizando ir associando isso se você quiser pegar uma lista e tentar decorar você pode mas se você não isso não estiver relacionado ao seu dia a dia você vai ter dificuldade de utilizar isso depois tá bom então ó complete the rule the simple past has the same ending for all people então o passado simples tem a mesma terminação para todas as pessoas foi aquilo que eu falei não tem conjugação eu, ele, nós é uma coisa só watch out irregular forms don't follow a pattern you have to learn them então aqui é o que eu acabei de falar eles não tem um padrão para você seguir você precisa descobrir um por um aí no dia a dia no contexto ficar atento bora praticar um pouquinho esses verbos que a gente acabou de ver observa aí que eu tenho esse box com os verbos go, make, put say, see sing, when, write e aqui eu tenho essas sentenças essas frases o objetivo é você pegar esses verbos que estão aqui na sua forma básica ou seja eles não estão conjugados então é colocar ele no passado aqui de acordo com a frase que faça sentido lembrando mais uma vez que o bom é que ele é um só para todas as pessoas então se eu descobrir que é o verbo dizer que é o verbo to say eu lembrei que ele é o sad que ele é o sad então ele vai ser sad para todas as pessoas I sad you sad he sad ok vamos lá então olha aqui imaginando que você deu pause e já copiou as frases já respondeu e agora só está vendo a resposta bora continuar nossa aula então number one our team nosso time alguma coisa the best ball game o jogo de basquete então o nosso time relacionado a esses verbos go ir make fazer put colocar say dizer se ver sem cantar when vencer write escrever qual o verbo que se relaciona mais é o verbo when ok como é que fica esse verbo no passado bora ver when ok então when se torna um on deixa eu colocar aqui esses verbos que estão sendo trabalhados para você ir memorizando então say as had when alone number two I alguma coisa Melissa at the party last night então eu alguma coisa Melissa na festa ontem à noite eu fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o en já foi eu escrevi qual que se encaixa melhor nisso ah provavelmente o C não é então eu sei que o C no passado opa é o só é o só então C no passado é o só number three David alguma coisa an email to his cousin Australia então David um email para o primo dele na Austrália aí então o que você normalmente faz para o email você envia ou você escreve como eu não tenho o verbo enviar aqui provavelmente é o verbo write como é que é o verbo write no passado bora ver wrote wrote ok number four I alguma coisa desse Disney Cupboard eu alguma coisa você dê isso no armário então eu 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 fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o que cabe melhor aqui provavelmente é o put que é o verbo colocar como é que fica o verbo put no passado bora ver aqui fica put ele não sofre alteração e a pronúncia também é a mesma number five the choir o coral alguma coisa beautiful então se eu estou falando o coral o que o coral faz muito bem de forma bonita é cantar é o Sam como é que fica o Sam no passado bora ver Sam Sam ok number six my sister alguma coisa a cake for my birthday minha minha irmã foi fez disse viu o que se encaixa melhor fez então o verbo make se transforma em bora ver aqui made então make se torna made e o último we alguma coisa on vacation to run last year o único verbo que falta é o verbo go que é ir então nós fomos como é que fica go no passado passado we went we went on vacation to run last year gente então assim é verbos regulares não tem regra ele é por isso que ele se chama irregular cada verbo vai ser de um jeito olha aqui ó o que a gente viu say sad we won see saw right put sing put sing sang make made go went tá vendo não tem não tem uma lógica você pode tentar encontrar e não tem lógica cada verbo é do seu jeito então você precisa memorizar os verbos que são importantes pra você e os demais a medida que for aparecendo você vai aprendendo tá minha dica principal é essa não tenta memorizar tudo de uma vez não que a lista é enorme então baixa essa lista que eu coloquei aí marca aqueles marca os 10 mais importantes pra você faça 10 sentenças relacionadas na afirmação interrogação negação na verdade a gente vai ver ainda essas formas de passado nas outras na interrogação na negação mas você já pode começar a preparar isso né já deixa o seu caderninho lá começa a escrever essas frases começa a memorizar memorizou essas 10 você já consegue falar isso automaticamente eu escrevi um e-mail para a minha namorada então começou a memorizar isso já consegue falar naturalmente os verbos passados você seleciona mais 10 que são 10 importantes e continua fazendo esse processo tá acho que essa é a melhor forma de você conseguir realmente memorizar e se lembrar né contextualizando falando sobre você ok então é isso baixe o pdf baixe o p3 faz exercícios pratica se ficou na dúvida assiste a aula de novo lembra que na nossa próxima aula a gente tem mais duas aulas de simple past na interrogação na negação depois tem question words com simple past enfim tem um conteúdo legal assiste essas aulas se ficar na dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudar alright so see you bye bye